Olá seja muito bem vindo esse vídeo vou mostrar para você hoje aqui a mais um dia a dia que como é que está indo as operações com a inteligência artificial dentro da minha corretora no caso aqui a Bybit uma das maiores corretoras que existe no mundo assim como também a Bynes e outras mais que tem aí né gostei muito da Bybit porque ela tem um pouquinho mais de variedade de moeda e eu achei ela está bem intuitiva vamos lá eu tô com essa banca aqui é uma das subcontas que eu tenho mostrar para você como que ela tá aí nos lucros dela eu venho aqui em desempenho de trading tem 61 reais aqui de lucro nos últimos 30 dias né rolando aqui para baixo ela fez 146 operações e teve 100 por cento de assertividade tá então ela tá configurada aqui para isso então 61 reais aqui então eu tenho uma outra subconta aqui essa aqui a subconta 2 tem essa subconta 1 aqui mostrar aqui o desempenho de trading que mostra beleza aqui tá com 28 reais e 26 centavos de lucro tá é uma conta mais recente também ela teve 44 24 ordens e 100 por cento de assertividade tá vamos lá na outra subconta é essa de alavancagem aqui e essa conta aqui já tá um pouquinho mais de tempo rodando tá com 262 reais de lucro tá teve 255 ordens e 100 por cento de assertividade vou mostrar aqui a conta principal que foi a primeira que eu abri então ela que tá rodando há mais tempo aqui então ela tá com um desempenho de trade nos últimos 30 dias é de 631 reais tá então ela teve mais operações a teve 685 operações com 100 por cento de taxa de ganho tá então o interessante eu sempre falo que ela ganha tanto na alta quanto na baixa conforme o movimento do gráfico ela vai fazendo aquela leitura com a inteligência artificial e vai pegando os lucros tanto na alta quanto na baixa tá isso aqui que é o mais interessante de tudo eu não preciso fazer nada eu não tenho tempo para fazer 685 ordens aí durante esse período daí menos de 30 dias eu não teria tempo para isso mas a inteligência artificial ela trabalha 24 horas por dia sete dias por semana eu só abro aqui para acompanhar e aí e só eu abro aqui e fico olhando para ver se tá tudo ok e tudo certo tá eu tenho total domínio controle de tudo se eu quiser pausar essa inteligência artificial agora eu pauso ela tá mas eu não foi preciso eu fazer nada até agora tá ela é tudo automático então é isso que é interessante se você quiser saber também acessa aí rendapassiva.pro vou deixar o link na descrição e vou deixar também lá dentro vai ter o vídeo explicando passo a passo o link para você acessar a inteligência artificial que é de graça vai ter o link para você cadastrar nessa corretora que também é de graça através do link lá você vai conseguir desconto em algumas taxas de transações e outras coisas mais mas é de graça não tem mensalidade tá pode fazer a sua conta se você tiver alguma dúvida pode deixar no comentário e dentro desse link rendapassiva.pro também tem um link lá numa comunidade de whatsapp para poder participar tirar dúvida e lá também eu vou mandar alguns arquivos em pdf traduzido lá para poder tá auxiliando aí na no aprendizagem é bem simples bem interessante e compartilhe esse vídeo tá dá um like para ajudar passa para os amigos aí que até agora só tá dando bom é uma coisa que eu nunca vi na minha vida sempre tive preconceito com esse negócio de robô mas eu tô vendo aqui na prática tô fazendo o teste tô mostrando tá se der ruim alguma coisa vou mostrar também mas até agora nesses últimos 20 e poucos dias tá ok beleza pessoal um abraço aí até o próximo vídeo